Bom, é o seguinte pessoal, eu tinha essa placa aqui, uma GTX 660 Ti, e um dia ela deu problema. Ela dando problema, eu já tinha quase 3 anos de uso, fiquei preocupado, pensei que tinha perdido a placa, simples assim. Quando eu fui até o site da EVGA, fiz o meu registro da placa, registrei o produto, e apareceu que eu tinha 3 anos de garantia nessa placa. Quando eu peguei a nota fiscal, eu vi que faltavam 10 dias para completar os 3 anos. Da compra, fiz o registro e abri um pedido de RMA. Depois de um dia ou dois, chegou um e-mail para mim dizendo que foi aceito o meu pedido de RMA. Aí, chegou por e-mail todas as instruções, do que eu devia fazer e tudo mais, com o endereço para o qual eu devia enviar. E, bom, feito isso, embalei bonitinho, tudo certinho, e no dia 7 de abril de 2016, eu postei a placa nos correios. E você pode ver que no dia 12, ou seja, 5 dias depois, a placa chegou lá nos Estados Unidos. Chegando nos Estados Unidos, no mesmo dia já apareceu a informação no RMA status aqui, de que a placa foi recebida. Isso aqui é o pedido do RMA, dia 4 do 12. E estava com o status assim e estava dizendo que ainda estava pendente o envio pela EVGA. E ficou nisso um, dois, três, quatro dias e não mudava. O que eu fiz? Eu chamei o pessoal do suporte pelo chat que fica aqui no cantinho da tela. Chamei o pessoal do suporte e eles me falavam, não, você tem que aguardar, tem que aguardar, beleza. Quando eu reparei que aqui embaixo, no part number out, estava o mesmo part number da minha placa. Eu pensei, bom, então eles vão me mandar uma placa, que isso daqui, se você colocar isso aqui no Google, você vai ver que isso daqui nada mais é do que o part number da 660TI. Pensei, bom, então eles vão me mandar uma placa igual a minha, porque na garantia diz que é uma placa igual ou superior que eles te mandam. Então, questionei o rapaz e falei, bom, mas essa placa ela já deixou de ser fabricada. Então, como que vocês vão me mandar uma nova dela se ela deixou de ser fabricada? E ele falou, não, nós vamos mandar uma recertificada para você. Aí começou uma briga. Eu falando com eles, poxa, mas não é certo mandar uma recertificada e tal, blá, blá, blá. Me passaram um e-mail de suporte no Brasil. E eu comecei a conversar com esse pessoal no Brasil. Um atendente chamado Pablo começou a me atender e falou, não, eu estou jamais, a EVGA manda uma placa recertificada. Ela vai te mandar uma placa nova. Aí, essa informação não saía disso. Aí ele me explicou que agora a EVGA funciona assim. Eles não mandam mais a placa para você dos Estados Unidos para cá. Eles mandam autorização para o Brasil mandar direto para você uma placa. Então, o que aconteceu? Bom, aqui vocês já viram o rastreamento do envio, que chegou em cinco dias. Quando foi ontem, o Pablo me avisou que já tinha mandado a placa nova para mim. Ontem, ele postou na sexta-feira. Só que ele postou, aqui, dia 22 a 16 e 29. Então, foi postado fora do horário da agência. Ontem, segunda-feira, foi encaminhado. E hoje, 26 do 4, o objeto chegou para mim. Então, dá para dizer que, contando do dia que eu abri o RMA, que foi no final de semana, se não me engano, do dia 4 até hoje, foram 22 dias para... Isso. Acabou de chegar, eu ainda não abri e não sei o que tem nessa caixa. Então, vamos abrir e vamos ver o que vai acontecer. Jornal. E... Ui! Uma GTX 950? Eita, lelê! Bom, já de antemão, o que eu vou fazer? Aqui, rapidinho, eu vou jogar aqui, GTX 950 versus GTX 660 Ti, para saber, em termos de desempenho, qual é o comparativo dela com a minha placa. Cadê o HWC? É aqui. Vamos lá. Consumo. A GTX 950 consome 90 watts, enquanto a minha placa consome 150. Todos os índices de desempenho estão mostrando desempenho inferior da 950. 660 Ti, 144.000 megabytes por segundo. E a outra 105. Texel Rate, 660 Ti, 102 contra 49. E Pixel Rate, 32 contra 21. É isso aí. Vamos ver.